você anunciar no facebook é o terror de quem quer anunciar e vender um produto é simplesmente horrível é tudo bloqueado qualquer coisinha te bloqueia não deixa você fazer nada nem imagem nem texto link pois se você coloca um link no facebook você está perdido eles te marcam e você não consegue fazer mais nada a vida toda é que eu vou mostrar pra você aqui é o muito ouro no facebook sim você tem aí os grupos do whatsapp pra você nadar de braçada pra você prospectar dentro dos grupos de braçada colocar no modo automático isso e simplesmente você tem que aprender a captar esses grupos dentro do facebook e simplesmente você vai poder fazer isso que eu vou te ensinar agora nesse vídeo vamos lá primeira coisa você gosta de grupos novos do whatsapp correto eu também gosto você gosta de que esses grupos sejam é grupos com pessoas que têm uma maior probabilidade de comprar de você você gosta disso eu também gosto então você precisa assistir esse vídeo onde eu vou te ensinar exatamente isso você fazer uma captação segmentada ou seja você captar grupos onde as pessoas que estão dentro desse grupo são as pessoas que têm a maior probabilidade de comprar o seu produto são pessoas que são diria diríamos o seu avatar o seu original avatar então após eu tenho ensinado várias coisas sobre o avatar como você compreende o avatar como você encontra seu avatar agora eu vou te ensinar você captar somente grupos do seu avatar eu vou usar o avatar de um de um cliente meu de um mentorado meu para explicar tudo isso melhor pra você ok vamos lá primeira coisa que você tem que fazer bom tem que ter uma conta no facebook eu vou levar em consideração as que que você já tenha uma conta no facebook tá essa conta que eu criei só para te dar essa aula então não tem muita coisa que nessa conta não tá então esse aqui é o facebook está no celular tá vendo ele já está pedindo aqui para adicionar amigos e tal né tem bastante gente aí já é aqui onde estão os vídeos e aqui são as pessoas são minhas amigas a minha foto nem mudei a foto ainda ele continua configurando perfil não tá tudo bem é parar não é isso que eu quero tá o que eu quero é mostrar pra você como é que você vai captar grupos de whatsapp para você continuar trabalhando mais com grupos segmentados eu vou levar em consideração aqui e um cliente que eu tenho um cliente muito bacana que eu tenho daquele ele está para ver essa aula também e ele ele precisa de grupo de pessoas de idade olha só que interessante então eu preciso não só de grupo está lá porque eu tenho lá na meu meu drive eu tenho lá mais de quatro mil grupos de whatsapp para você vender à vontade mas tem pessoas que chegam lá pegam esses grupos e me fala sim moreira eu não tô esses grupos tem muita gente tal mas sabe eu não tô conseguindo encontrar o meu meu avatar é isso pode acontecer com qualquer um tá com qualquer um mesmo então que que é que eu qual é o macete de captar esses grupos eu vou dizer pra você qual é o macete você tem que entrar nos grupos segmentados então vamos lá né vamos procurar aqui os grupos olha aqui ó vamos lá grupos cadê aqui é o grupo já também posso procurar por página tá aqui ó mas vou procurar por grupos e aqui eu vou colocar aqui o grupo que esse meu amigo que são pessoas que tenham mais de 50 anos ou ou até 50 anos então vou botar aqui mais de 50 aqui agora apareceu aqui ó amigos com mais de 50 amigos com mais de 50 apareceu aqui algum o mesmo grupo na verdade né eu já fiz um teste aqui tem grupo aqui que é o pessoal de 50 anos é difícil de criar o whatsapp tá é muito difícil vamos buscar isso aqui dentro tá vamos lá eu vou colocar aqui vou trocar o nome idade 50 idade 50 vamos ver idade 50 grupo de namoro em busca do amor idade não significa nada blá 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 eu acho que eu já até entrei nesse grupo aqui tá eu já até entrei nesse grupo aqui ó entrou eu já tô dentro desse grupo então vamos lá qual foi a segmentação aqui agora eu estou dentro de um grupo onde existe o muitos avatares meus ali tá produto do meu amigo do meu cliente então ele tem é um certo produto que é vendido para principalmente para mulheres acima de 45 anos 50 anos então eu tô no local certo eu tô num grupo de namoro aqui de 40 50 60 e eu e mais importante é que tem 13 mil membros não adianta pegar eu já peguei grupo com 400 pessoas e você entra eles não criam um grupo de whatsapp tá então agora você vai procurar os grupos de whatsapp aqui dentro primeiro primeiro fator tá que você tem que fazer você vai dar uma passada para ver que se o grupo é isso mesmo que vai querendo né então aqui ó ó ó vou passar aqui ó dei uma curtida em alguns algumas pessoas aqui dentro do grupo tá ó ó dei uma curtida aqui vamos dar uma curtida esse facebook meu novo então tem que dar uma ativada nele também e ter realmente o grupo é de pessoas mais velhas tá então o meu avatar tá aqui dentro o avatar do 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 meu cliente do meu mentorat tá aqui dentro do lucas então com certeza dentre 13 mil pessoas vai ter pelo menos ali umas 300 pessoas ali que poderiam comprar o produto dele olha a minha chance olha as chances do do lucas é aumentando tá olha as chances de ele aumentando que você vai fazer você vai vir aqui tá é aqui em cima no grupo né ó tô voltando a cabeça do grupo né é e você vai vir aqui ó nesse botãozinho aqui da lupa tá na lupinha aqui tá porque a lupinha lupinha ela procura palavras chaves dentro do grupo então eu clico aqui e agora eu vou procurar a palavra chave que vai me trazer é pessoas que criaram grupos de whatsapp e desses grupos de whatsapp onde todo mundo que tenta aqui dentro do grupo do facebook entrou para esses grupos tá não são muitas pessoas que têm essa habilidade de encontrar esse grupo de criar os grupos e entrar é ainda mais o pessoal acima de 45 de 50 anos pessoal meio 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 engessado né mas é esse é o avatar do lucas então a gente tem que ir direto na fonte ou seja o facebook tem milhões de grupos diferentes de pessoas acima de 40 anos e é o que ele precisa então o que ele tem que fazer é simplesmente entrar nesses grupos com o seu facebook e pedir a lista de todo mundo que postou grupos de whatsapp e aí ele vai entrando dentro desses grupos de whatsapp e é isso que nós vamos fazer aqui agora né é bem é bem fácil de fazer isso mas ao mesmo tempo ninguém pensa em fazer isso isso foi uma virada de chave há muito tempo atrás tá que eu aprendi e realmente a pessoa que me ensinou ela disse o seguinte olha moreira não é pra contar isso pra ninguém porque senão daqui a pouco o facebook está bloqueando as pessoas daqui a pouco não está funcionando mais e já fazem uns bons dois anos que eu aprendi isso e assim eu posso dizer eu posso dizer que 50% dos grupos que eu tenho no meu celular hoje são grupos que eu tirei segmentados então por isso que eu consigo absorver bastante realmente as pessoas e já pô já fiz a oferta para mais de 7 mil pessoas tá só nesse ano de 2022 então é realmente funciona demais tá então vamos lá vamos 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 dar início aqui o que que eu tenho que procurar aqui tem gente que é muito simples tem gente que fala assim ó entra no entra no nosso grupo ela ele simplesmente escreve a palavra grupo então eu vou escrever a palavra grupo aqui ó grupo e vou pedir para procurar ó pronto vamos dar uma olhada então vamos passando isso aqui é a listagem que que é relativa é relacionada dentro do grupo de 50 lá de 50 50 50 e 60 anos tá esse grupo aqui ó eu já poderia ter eu poderia estar em mais de 30 40 grupos de facebook relacionados a isso tá inclusive as pessoas que têm dinheiro que pagam elas estão dentro do facebook as pessoas que querem se divertir estão duras elas estão no instagram tá e no tik tok então isso aqui é simplesmente um baúzinho com moeda de ouro pra você fazer a captação você tem que fazer a captação sim a captação é importante porque se você não tiver captação você tem que pagar por isso então pra você pagar por isso vai gastar 300 400 reais reais que é um valor para poder ti o facebook buscar essas pessoas para você então talvez se você tá lá dentro do meu curso tá o 1p 999 v que são um produto 999 vendas você vai aprender tudo isso e algo mais que vai mudar sua cabeça então é basicamente se você quer fazer anúncios pagos você vai gastar em torno de 200 a 400 reais todo mês agora se você quer pegar as pessoas no orgânico trabalhando no whatsapp não importa se você perdeu seu facebook tá vai lá cria uma conta qualquer qualquer com qualquer nome com vai ou vai no 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 facebook do teu tio da tua tia abre ele pede emprestado e vai lá e capta esses grupos e e cola copia e cola todos os grupos que você encontrar depois joga porque o whatsapp para você entrar em todos eles bom não vamos descer vamos descer vamos descer que você vai ver aqui o que vai acontecer presta atenção olha só que todo mundo que falou em grupo e aí grupo boa noite grupo maravilhoso boa noite grupo maravilhoso vamos lá que não é tão fácil também não vamos descer vamos descer opa opa que é isso aqui publicação bom gosto luiz armistão tal não 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 é isso que eu tô procurando que a gente está procurando aqui que a gente está procurando aqui grupos de whatsapp que são muito segmentados é o suco da 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 fruta que você está procurando grupo de amizade chove aqui grupo de amizade ou namoro sério deixa o ddd aqui que o 13 pessoas deixou aqui o ddd vamos ver vamos dar uma olhadinha às vezes ó olha que eu falei pra você que que é isso aqui é um grupo de amizade de pessoas acima de 50 anos chegou no final tá então eu usei a palavra grupo tudo bem vou apagar vou voltar aqui e vou escrever a palavra o whatsapp o ato vou deixar só no ato tá porque o ato já pega o ato já pega o ato já pega o ato tá aqui ó já pega o ato e pega o ato se tiver então vamos lá vamos procurar opa olha aqui o ato 13 comentários não sei se a gente entrou aqui boa tarde meu ato é esse aqui e tal grupo do nabor ainda tô lá dentro eu vou passando vão passando vão passando telemensagem whatsapp é w a m e isso aqui é o whatsapp pessoal da pessoa tá esse aqui é o código de whatsapp pessoal da pessoa se você clica aqui você vai direto para falar com a pessoa aqui não tem grupo não não tem grupo não vão voltar é grupo estou divulgando o grupo do ato solteiros evangélico região vão ver aqui que cara botou aqui onde estou divulgando o grupo tal 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 cadê não não liberou o negócio do grupo aqui deixa seu nome a deixa seu número tá isso aqui não funcionou muito bem não amigão vamos lá é grupo de whatsapp relacionamento opa peraí peraí grupo de relacionamento no ato bate papo venha fazer parte vamos ver aqui vamos ver se tem aqui opa aqui ó tem um grupo aqui ó bate papo tá solteiro só acredito que opa tem outro grupo aqui ó ó ó tem um link de grupo aqui ó vamos ver cadê aqui ó tem outra aqui ó será que é o mesmo só você olhar pelo final ccc x não é o mesmo isso aqui é outro pouco vamos lá e agora opa aqui é um link direto para pessoa não é grupo aqui também é um link direto aqui é um link direto quando o grupo ele é um grupo é um é um link de grupo ele tá escrito chat aqui tá é o grupo direto procuro algo sério é emocione não sei quem api o ato api grupo sério o ato api o pai é api amor que interessa somente para mulheres o ato ap tal dos comentários número zinha muito número aqui também é muito número se você chega aqui você conversa com essas pessoas e pede para elas te passarem algum grupo elas também vão te passar grupo de pessoas é mais velhas olha aqui nada aqui nada aqui isso aqui é uma mineração tá porque esse aqui é o ouro mesmo é o grupo que você tem a maior probabilidade ó não sei que isso aqui é link de divulgação de produto esse aqui pessoal esse aqui nada esse aqui tem o ato se quer quiser conversar comigo blá 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 tá bom não deu certo aqui nesse grupo esse grupo também ruins e vão procurar outra palavra é vamos procurar que a palavra o ato mesmo é whatsapp completo vamos procurar whatsapp completo vamos ver whatsapp 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 agora esse aqui tá completo 7 olha aqui ó um chat whatsapp foi em 2021 gente por isso que esse grupo aqui já está fechado chat mas vamos ver se é o mesmo tem outro ali embaixo né ó esse aqui parece ser diferente grupo de relacionamento no whatsapp bate-papo venha fazer parte vamos continuar procurando cadê 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 eu acho que vou ter que procurar um outro grupo gente é bom que você aprende opa opa tem um aqui ó ó vamos lá vamos ver onde vai dar ó é diferente cliquei vamos lá quero entrar nesse grupo aí ó com o grupo de compromisso olha só e dois participantes isso foi azar gente mas vou entrar eu vou entrar eu vou entrar para você ver que funciona olha lá tô entrando alguma coisa grupo sem um vento que se trata grupo sem compromisso olha aí rapaz só tem homem aqui dentro ali coisa louca aqui ó ó é isso aqui né aqui deveria ter mais gente tá e não tem eu vou sair do grupo porque porque não me interessa né aqui ó sair do grupo ficar com um grupo de com três pessoas não adianta nada pra mim mas eu vou sair agora aqui vamos voltar pra lá vamos voltar vamos voltar mais um é esse negócio de grupo sem compromisso não deu muito certo aqui pessoal mais velho não opa 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 outro grupinho aqui renata lúcia vamos ver isso aqui vamos lá procuro uma não sei que mas cadê o link do grupo final sumiu sumiu não tem mais aqui ué tinha um link de grupo lá que eu vim mais relevante vamos ver aqui são 13 comentários eu quero ver todos os comentários olha tá aqui ó ó tá aqui ó geralmente aqui também tem esse lance né você tem todos os comentários relevantes mais recente e todos os comentários e bota todos os comentários para você pegar todos os comentários só tem mais outro grupo aqui vamos ver se é o mesmo não é o mesmo então vamos trabalhar para qualquer um tem outro grupo aqui ó ó ó opa vamos lá vamos entrar namoro amizade deve tá cheio deve tá cheio tá todo mundo querendo namorar hoje em dia e continuando boa noite tem a um link de um grupo sem se tem me manda vamos uma resposta vamos ver essa resposta aqui se alguém mandou não ninguém mandou voltando vamos lá continuar grupo para adoradores de deus vamos nessa aqui ó vamos nessa aqui ó grupo tal 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 geralmente quando o link ele tá sem sem a foto do grupo é porque esse grupo já foi redefinido hoje eu não existe tá bom só para você ter ideia nós já vimos vários grupos ali cabe a você procurar a tua segmentação então você tem que descobrir aonde você encontra o seu avatar não importa o produto que você tenha a primeira coisa que tem que descobrir aonde você encontra o seu o seu avatar mas eu vou continuar aqui eu não vou desistir não aqui ó vamos ver ó esse grupo aqui eu não sei mas acho que acho que é o mesmo do outro lá foi redefinido vamos procurar outro grupo porque esse grupo não ficou não é nesse grupo também antigo tá então aonde eu encontro pessoas acima de 40 anos é bom artesanato artesanato inclusive no artesanato além de encontrar as pessoas acima de 40 anos eu também encontro o gênero que eu preciso que é o gênero da mulher então artesanato artesanato já vou ver aqui 7 mil pessoas quero participar vou entrar aqui ó vamos lá ver vamos dar uma olhada nesse grupo aqui tem 7 mil pessoas é tá favorável tá um grupo favorável tá tem bastante coisa vou começar dando umas curtidinhas né facebook num 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 ficar me perseguindo olha aí ó bonecos olha aí ó tá vamos lá vamos procurar então aqui dentro desse grupo aqui de artesanato vamos procurar o grupos 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 grupo vamos lá postagem de grupos vamos lá também outro outro estamos já em outro tá aqui já tem um grupo aqui ó já começou com um grupinho aqui chat e agora é isso que eu tô te falando tivesse escrito chat ponto whatsapp isso aqui são grupos tá vamos ver se está aberto aqui vamos ver mais uma vez aqui vamos lá opa olha esse grupo tá aberto agora quantas pessoas tem 34 participantes é só entrar no grupo ok eu não vou entrar no grupo que não me interessa esse grupo mas é só entrar no grupo saindo saindo achei um grupo aqui já tá tá vamos lá vamos lá vamos voltar mais um aqui esse esse aqui tá mais ativado e opa outro grupo aqui eu acho que é o mesmo hein vamos ver é só você olhar o final aqui ó 5HCO 5HCO vamos lá não esse aqui não é o mesmo não esse aqui é outro grupo já então vamos lá aqui ó não tem 5HCO no final vamos ver olha é parece que é da mesma pessoa ele tem vários grupos olha aqui ó já entraria aqui também já pegaria aqui também quem é que gosta de artesanato se não pessoas acima de 40 anos lógico que é a maioria não é todo mundo mas você começa a segmentar mais os grupos que você vai trabalhar no whatsapp e com isso a sua chance de vender é muito maior a sua chance de você alcançar o seu avatar é muito maior vamos dar um outro exemplo aqui tá eu dei esse exemplo por lucas que ele é meu mentorado mas eu vou eu vou eu vou partir para outro exemplo aqui é que eu estivesse inclusive nesse outro exemplo acho que eu encontro muito mais gente mais ativa né que quanto mais jovem mais ativa vai estar então vamos procurar um grupo aqui é vamos lá volta aqui volta mais um é quero grupos tá aí agora eu vou procurar aqui ó apaga esse aqui eu quero grupos de dança olha aí dança de salão não dança solta dança solta dança salão florescer ai caramba vamos ver dança de salão e devaneios vamos lá ver grupos olha aí ó tem aqui ó dois mil pessoas quatro mil pessoas quatro mil tá melhor opa dezesseis mil pessoas olha aqui vamos supor que eu tenha um produto para quem dança dança de salão tá isso é segmentar o seu cliente isso é você ir no caminho certo uma coisa é uma estrela você tá no meio você pode seguir para qualquer lado mas o lado que você iria se dar bem é o lado certo então isso aqui eu tô seguindo para o lado certo então você tem aqui dezesseis mil pessoas não é pouca gente não tá e vamos supor que eu tenho um produto para pessoas que dançam uma roupa especial para mulherada que dança dança de salão e olha aqui embaixo olha 101 mil pessoas tá eu vou entrar nesse aqui amante da dança de salão parece que o pessoal mais velho aqui então lucas serve para você vamos entrar é ser esta vou botar aqui sim aqui enviar aí ó sério é coisa de ser esta coisa de gente mais velha com certeza vamos entrar aqui ah tá pendente tá mas eu acho que a gente pode dar uma olhada mostrar todas as regras vamos ver aqui se tem mais regras e isso aqui tem que esperar você que tem que esperar não tem problema eu espero vamos aqui nesse aqui de cima dezesseis mil vão participar dele vamos ver se ele já libera esse aqui é grupo público então esse aqui vai liberar mais rápido tá concordo com as regras do grupo enviar pronto agora vou entrar no grupo acho que eu já tô dentro responder as perguntas eu acho que não tô muito interessado em responder as perguntas vou dar aqui um um boa tarde para a galera aqui ó boa tarde olha aí publicado já vamos ver se a publicação é agradecemos publicação resposta com administradores tá tudo bem as administradores estão tomando conta aqui direitinho ó e agora qual é o o procedimento aqui é você dar umas curtidas tá ó ó dança de salão né por exemplo o produto do lucas ele ele conserta a varize na perna das pessoas então a quantidade de mulheres aqui que dança que pode ter varizes é grande concorda pessoas que dançam olha aqui ó ó vamos lá pessoal mais velho tá aqui também vamos lá ó vamos curtindo vamos curtindo ó mais dança de salão aí ó ó vamos curtindo agora eu vou botar para procurar já tô dentro do grupo tá se certifique do seguinte ó já tá dentro do grupo de dança de salão 16 mil pessoas é sua análise está pendente responder as perguntas vou responder aqui né de repente pode ter algum pode me ajudar em alguma coisa tem perguntas pendente tem não tem tá bom cancela esse trem aqui vamos lá vamos procurar vou procurar o whatsapp direto tá whatsapp pronto vamos procurar tudo que tiver o whatsapp aqui dentro gente vamos lá é tal 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 publicação de não sei quem marilene boas vindas é e outra coisa também tá se você entra num grupo grupo super cheio grupo muito cheio mas o grupo fechado conversa com o administrador é simples você conversa com o administrador fala olha tem um produto aqui tal e eu queria fazer uma oferta aí não é todo dia não quero fazer só uma oferta só uma só do no na sexta no sábado no domingo o que eu vender eu te dou uma comissão tá isso é válido aqui ó vamos lá cadê o grupo do cara tá aqui ó ó tem um grupo aqui ó informações no grupo vamos ver quantas pessoas tem nesse grupo eu não vou entrar mais nos grupos não ó tá valendo ó vamos ver um participante ele não sabe fazer chamada de grupo meu deus do céu vamos lá pula esse cara aí não sabe fazer chamada de grupo eu acho que vamos pular esse aqui vamos aqui encontre-me pelo whatsapp informações surpreendendo é whatsapp tal vamos 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 que vamos cadê bom por uma definição simples assim do processo você já encontra muitos telefones aqui de pessoas que possam ser os seus clientes tá aí seria o x1 o ideal é você ter um script de vendas e tem um áudio para você mandar para essa pessoa um áudio que chama bastante atenção a idéia é essa tá ósse é três comentários cadê ó tem um grupo de whatsapp aqui o whatsapp para quando não é só galerinha tal que depois pessoal não faz grupo de whatsapp gente que isso olha tem cinco grupos de facebook e todos os grupos cada grupo tem cinco grupos de whatsapp só pra você ter idéia eu tenho eu já tive mais de 30 grupos de facebook tá hoje em dia só tem cinco né e desses cinco grupos cada grupo tem cinco o é grupo de whatsapp referência aquele grupo de whatsapp referência aquele grupo aquele bairro aquele estado tá é vamos lá então esse pessoal aqui eles não estão muito ó tem alguma coisa aqui falar com a gente não é link direto privado cadê os grupos aqui gente eu procurei por whatsapp né tá certo procurei por whatsapp é isso aqui é isso aqui isso aqui tá bem difícil chegou no final não deu quase nada esse aqui né vou botar só chat opa veio aqui alguma coisa vamos lá ver tá é publicação opa chat tem um grupo aqui aquele nat barbosa só tem um comentário o zuc brasileiro aqui 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 tem um chat aqui ó que eu não tinha visto ó ó ó ó chat ponto whatsapp vamos ver vamos ver olha aqui 5 reais a entrada do do bailão lá ó opa ó 37 participantes aqui ó de bolero 37 participantes ou seja esse é um grupo que tem uma muita probabilidade de você vender aí luca tem muita probabilidade de luca vender aqui ó grupo aqui com 37 pessoas eu não vou entrar tá é voltando e eu eu acho que você entendeu né eu quero que você entenda também outra coisa além de você entrar nos grupos e esses grupos você ter os grupos de whatsapp para você colocar o teu sistema para funcionar né no automático você também tem é os telefone das pessoas né que elas podem te colocar no grupo pode te colocar em outros grupos e é aí que você vai começar a fazer a tua quantidade de grupo mas segmentada porque mais vale 30 grupos segmentados a 500 grupos que você não conhece ninguém que você não sabe do que se trata aquelas pessoas elas estão falando sobre brinco estão falando sobre ouro estão falando sobre venda de de terra corretagem e você oferecer aquele produto específico ali daqueles grupos você pode vender você vai vender mas não tanto quanto se você especificar e segmentar os seus clientes dentro do grupo é esse 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 fator de segmentar os clientes é o teu primeiro pilar tá do marketing na internet mas fique sabendo que sem isso você não consegue vender bem você não consegue vender com lucro e automaticamente você não consegue atrair pessoas então eu tô segmentando aqui pelo simples fato de ideias por exemplo uma pessoa acima de 40 anos ela pensa em salão de dança ela pensa em se reunir né olha outro grupo aqui ó ó vamos ver ela pensa em se reunir com outras pessoas da idade dela né então é isso que eu tô tentando segmentar aqui mas você tá 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 redefinido isso aí quer dizer que eu encheu ou tá fechado mesmo o grupo tá fechado aqui ó aqui o grupo tá fechado mas existe né então você pode chegar aqui ó para essa tal de débora aqui ó e pedir para entrar no grupo é simples você vem aqui pra ela clica nela manda uma mensagem pra ela ou pra ele não sei e bora dançar aqui ó ó inclusive o grupo pode tá aqui ó enviar mensagem vamos ver se botou ó inserir olha pode tal ver mais vamos ver se tem mais tem mais coisas do grupo aqui deles ó de repente tem aqui ó não 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 tem nada aqui ó cadê de repente tem um grupo tá simplesmente aqui na sua frente com atualizado né simplesmente aqui atualizado ó ó não encontrei nada não encontrei nada geralmente deveria encontrar muita coisa tá não encontrei mas deveria encontrar bom isso aí é uma pesquisa que cabe a cada um fazer relacionado ao seu nicho tá como falei pra você todos os vídeos são diretos no celular isso aqui é a borda do meu celular tá é porque eu puxei a imagem dele pra ter no computador mas aqui é a borda do meu celular cadê ó tô no meu computador aqui tá vendo aqui a borda do celular eu tô trabalhando direto pelo celular porque todas as aulas são pra você que faz todo o teu processo direto no celular você não tem computador você não precisa saber programar só tem que seguir exatamente as regrinhas que eu vou colocando aqui bom existe umas 10 aulas de facebook tá facebook é importante no facebook não deixou de ser importante na 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 no seu negócio tá você encontra muita gente com dinheiro lá como eu falei então vale muito a pena você ter essas aulas do facebook então eu tenho aulas lá que você vai desde o início configurando o facebook até você criar o seu próprio grupo e você saber quais são as diferenças de grupo facebook pessoal e facebook de página e aí você começa a entender um pouco mais do facebook então é isso tá eu espero que você tenha gostado é foi é um aprendizado é um aprendizado muito importante você identificar e segmentar as pessoas que você quer vender para você perder menos tempo possível para você colocar esses grupos no modo automático e daí você trazer essas pessoas pela linha do 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 seu cliente para chegar no seu check-out então espero que você tenha gostado é isso aí quem tá falando aqui é o moreira da bússola do avatar e bom dia para você bom natal aí né e boas vendas então é isso aí Obrigado.